Olá, meus irmãos! Como o tempo tá passando rápido, né? E estamos chegando a mais um fim de ano. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aqui a todos vocês que durante esse período de muita dificuldade têm colaborado com centros e coorta a passar por esse período com mais leveza. E venho aqui reforçar a colaboração de vocês com a arrecadação para que nós possamos fornecer as cestas de Natal a 25 famílias que a casa tem assistido durante todo esse período de pandemia. Essas colaborações poderão ser feitas através do Pix do Centro, que estará divulgado aqui neste post. E gostaria muito de ressaltar que este trabalho de acolhimento a essas famílias só acontece por conta da colaboração de todos vocês. Então, eu deixo aqui a gratidão em nome da Casa de Circo Horta e desejando muita paz e saúde a todos.